Música Namaskar, swagathe, apk aap dhek rhave, am I ekti leke arazir ho Prime Debate Raj Mahila Ayyo ki sadars Meena Khumari ka eka eesa bayaan sámeni aya hai E aí Essa é ação. Obrigado. 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 E aí que ele está falando sobre esse dia, que ele está falando sobre o momento. Nós, desde 20 anos antes, nós queríamos que tudo se descanso, tudo se descanso, tudo se descanso, o que o que a vida foi tão bem, o que o que a gente tem que diminuir a tecnologia, e, por isso, você está falando sobre isso, que o que o que a gente quer dizer hoje em dia, que não vai dar uma pessoa mobile. Então, isso é realmente uma coisa tão grande. Eu faço isso muito bem. É uma mulher que os hermosos são todo o mundo. Isso é isso que nós não vamos aceitarem. Isso não é absolutamente aceitável. Você vê, quando não tinha chegado, há uma criação. Quanto tempo era. Infelizmente, a parada foi muito difícil. Quando a parada chegou, você colocou o parada na tracking, você colocou as locales, E aí Mãe sempre nos dá o melhor dos filhos. Então, onde está a mãe? Agora, quando o nosso data está em mobiles, tudo está em estudos em mobiles. Hoje em uma situação tão longa lockdown, como é a minha criança? Como é a criança? Eu vou responder. Sim, sim. Sim, sim. O que ela está falando, eu não sei. Eu quero ir para o que ela está falando. Sim, eu quero ler o que ela está falando. Sim, você vai ouvir o que ela está falando. E aí 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 E aí